Atenção, partida pelo sétimo, para o grande prêmio, 25 de janeiro, com esta aflite e Gusto Dolce, Vipmon e Verdena, depois Vibre Lanui, direta pelo disco, cruzaram o disco na primeira volta, o pare pela valente Verdena, tomou adiante, era Vipmon em segundo, com esta aflite e Gusto Dolce em pé alinhado, depois direta pelo disco e Vibre Lanui, primeira parte da grande curva, Verdena, 2 e 3, Vipmon em segundo, com esta aflite dominada pela Gusto Dolce, que é a terceira em quarto, com esta aflite ganhando o terreno por dentro, reemparilha, depois direta para o disco e Vibre Lanui, já entraram pelos 1.400 sinais, e a ponta de Verdena, Vipmon em segundo, Gusto Dolce e com esta aflite escassamente separadas, depois direta para o disco, último Vibre Lanui, cruzaram os 1.300 metros e Verdena no trem moderado, um corpo e meio para Vipmon em segundo, com esta aflite terceiro, cabeça para a quarta colocada, Gusto Dolce, direta para o disco em quinto, o último Vibre Lanui, já vão para os 1.200 metros sinais, e Verdena é atacada pela Vipmon, Vipmon vai atrás de Verdena, com esta aflite terceiro, Gusto Dolce em quarto, em quinto, direta para o disco, na última colocação, Vibre Lanui, já vão para os 1.000 metros sinais, do 25 de janeiro de 2013, e Verdena desce a primeira parte da curva com o corpo e meio dois, com esta aflite por dentro, ataca a Vipmon, Gusto Dolce perto, em quinto, direta para o disco, o último Vibre Lanui, cruzaram os 1.800, segunda parte da curva, Verdena com dois corpos para Vipmon, Gusto Dolce a cabeça, pescoço, em quarto, Vibre Lanui, vai ficando sempre longe, em última, em quarto, com esta aflite, quinto, direta para o disco, com porno, a última curva, entra no pinagre final, Verdena é a ponteira, Gusto Dolce por fora, é a segunda, direta para o disco, começa a arrancar pelo lado de fora, cruzaram os 400 metros, Verdena é a ponteira, Gusto Dolce carrega pelo lado de fora, Verdena, Gusto Dolce, direta para o disco, embala pelo lado de fora, Gusto Dolce dominou a carreira, direta para o disco, tomou a segunda, vão passando pelo 100, Gusto Dolce, direta para o disco, Gusto Dolce, direta para o disco, Gusto Dolce na ponta, cruzam a faixa final, está aí o Nelito Cunha, mostrando toda a sua categoria, e derrotando direta para o disco.